Os aviões são da família E-175, com capacidade para 88 passageiros. A entrega da primeira unidade está prevista para setembro de 2011. As demais sairão dos hangares da fábrica até março de 2017. Existe ainda a opção de compra de mais 105 aviões, que se forem confirmadas, elevam o valor do contrato para 5 bilhões de dólares. Também nesta semana, a Embraer anunciou a venda de 5 jatos modelo 195 para a companhia aérea Azul e outros dois aviões 190 para a Tripe. Juntos, os contratos estão orçados em 290 milhões de dólares.